o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com duas mil e quinhentas cópia beleza antes de explicar para vocês como que pega esse item galera um recado bem rápido aqui criei um grupo no zap galera quem quiser entrar lá é grupo de notificação beleza por seu vídeo no YouTube já posso lá na mesma hora então você vai ser notificado na hora que o vídeo no YouTube às vezes buga demora para notificar então se vocês quiser entrar lá link do grupo vai estar no comentário fixado valeu lá ninguém consegue ver seu número ninguém vai ficar mandando mensagem galera é um grupo só de notificação Belezinha galera link do grupo comentário fixado para pegar o item pessoal é aqui nesse mapa vou entrar aqui e vou tá explicando o que que tem que fazer pessoal aqui é o seguinte vocês vão ter que tá vindo aqui nesse dadinho aqui ó clicar aqui e aqui galera é o seguinte já tá vendo a cada dois minutos e tem direito a um giro aí você pode estar rodando seus giros acumular aqui beleza se cair no item você vai estar ganhando um item galera além desse item aqui ó tem outra aqui tá vendo essa espada aqui então dá para tentar pegar os dois aqui beleza cai no item vai estar descendo a tela de resgate é só clicar e tá resgatando o item aí beleza pessoal então é isso todos os links vão estar na descrição desse vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau